Olá, estudantes! Olá, pessoal! Como você está? Você está bem? Turminha, hoje a nossa aula é aqui, olha, na Unit 5, Unidade 5. A gente vai falar, sabe sobre o quê, turminha? Sobre os meios de transportes. I like to move, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os meios de transportes. Nessa página, turminha, a gente não tem atividade. A gente vai só talking, a gente vai conversar. Então, turminha, pegue a atenção. Look. The airplane. Do you see? Vocês estão olhando ali comigo? The airplane. Repeat. Airplane. Car. Red car. Car. Sheep. Bus. Pink car. The tram. The colorful tram. Então, turminha, a Tígera acabou de apresentar aqui para vocês a unidade I like to move. os meios de transportes. Então, o plan, car, tram, ship, and bus. Então, aqui é só para a gente poder fazer a apresentação dos meios de transportes. Então, turminha, coloca a data para a Tígera. Please, don't forget. Não esqueçam de colocar a data em despeide. Então, turminha, ainda na página de apresentação da nossa unidade, a gente vai falar um pouquinho, sabe do quê? Sobre o traffic light. Sobre o semáforo. Vocês sabem as colors do traffic light? Vamos lá? É isso, turminha? Então, mais para frente a gente vai falar, então, sobre o traffic light e também sobre o body, as partes do corpo. Então, turminha, essa página é só de introdução para vocês. Put the date. Please, coloquem a data, por favor, turminha.